Música Bem-vindos a mais um vídeo do Pré-Special E no programa de hoje quero falar sobre um lançamento recente da Pixel Sim, essa editora ainda existe, de vez em quando ela faz os lançamentos interessantes E dessa vez tem Monsters É uma publicação da Image, da Marjorie Liu e Sanatakeda Desenhista Sanatakeda E, bem, é uma revista premiada ou pelo menos participou de algumas premiações Como o Prêmio Hugo, Hugo Awards E o Eisner foi receber a indicação de melhor série em 2016 E, bem, ela conta uma história que se passa num universo alternativo Onde magia e ciência caminham mais ou menos juntas Elas coexistem pelo menos, mas uma guerra que ocorreu entre os seres mágicos e entre os humanos Acabou dividindo o mundo em duas partes E aí a gente vai acompanhar principalmente essa personagem que chama Maika É uma adolescente meio mágica que está em busca de respostas sobre o passado dela E acaba indo pra cidade, pra uma das capitais dos humanos Que é Zamora Bem, esse é o plot básico da história Mas o grande diferencial dela são as questões de... os temas que ela trabalha Aqui um pouquinho da arte Logo nas primeiras páginas a gente vai ver como a questão desses seres vivos Que coexistem nesse planeta, ele é bem complicado Os seres mágicos em Zamora, por exemplo, eles são... Aqui, acho que dá pra ver um detalhe Eles são caçados E são vendidos como escravos pra alta sociedade Da cidade E, bem, existe tanto escravo Que vai trabalhar até a morte Quanto alguns seres mágicos que são testados Por uma ordem religiosa que existe A ordem das bruxas Chamada Kumaeia Que Ela tem participação importante na política local E, bem, ela faz experiências com esses seres mágicos Pra retirar... basicamente retirar a magia Do... da essência dessas... dessas pessoas Logo no início, a personagem principal, né? A Maika, ela se deixou prender de propósito Pra chegar nesse local e... Uma, tentar descobrir sobre o passado E... como consequência... secundária Ela acabou... salvando vários desses seres mágicos Fazendo uma rebelião No... nessa igreja, né? Na central dessa ordem religiosa O primeiro encadernado Que é esse aqui Que a... A Pixel acabou de lançar Ele tá custando uns 42 reais Tem quase 200 páginas Então, acho que tá num preço bom Ainda mais pra uma... Pra uma editora... Não muito... não muito grande Mas, enfim Nesse primeiro encadernado Ela vai... a gente vai conhecer a avó dela Uma... a mãe também Que já morreu há algum tempo E alguns... esse... Alguns relacionamentos complexos Que você tem entre as personagens Mas, eu acho que o que mais chama atenção É mesmo o pano de fundo Que é esse... Essa nação completamente destruída Por causa da guerra Por causa da... Da busca por poder, né? O poder que tá dentro dos ossos Dentro da essência dos seres mágicos E vários humanos estão destruindo esses seres mágicos Ao mesmo tempo Do outro lado do planeta Onde esses seres mágicos Eles são... Os seres principais Eles também fazem algumas experiências Que apenas... no primeiro volume Apenas tocou Mais ou menos no assunto Mas parece que nem um lado Nem o outro Dá pra se dizer que são bonzinhos Existem grupos rebeldes De ambos os lados Então é uma situação política Bem complicada A cada final de capítulo Que corresponde a uma edição Mensal nos Estados Unidos Existe uma... Uma parte de um gato Ele chama... É o professor Tantan Que vai explicar sobre o mundo É o momento onde a gente tem A parte enciclopédica Explicando todos os... Tudo que tá acontecendo Num primeiro momento A gente é jogado direto No meio de uma história Sem muita explicação Mas a cada final de capítulo A gente começa a conhecer melhor Sobre o mundo E aqui tem uma explicação sobre as raças As diferentes raças Que coexistem nesse... Nesse universo A trama é bastante complexa Então em cada página Que a gente... Cada edição que a gente passa A gente percebe que a Marjorie Liu Que é a autora Ela tá só arranhando A estrutura do que é esse universo Essa série de monstras Que deve durar ainda bastante tempo Eu acho que ela trabalha com uma... De uma forma interessante Assim... A estrutura social Ela é matriarcal Então a gente vê... Mulheres essencialmente Em todos os papéis Mais... Importantes Tanto de protagonismo Quanto de antagonismo Ou mesmo personagens secundários Mas que tem algum grau de... Algum grau de poder Do tipo generais Comandantes de tropa São mulheres E os soldados mais básicos Ou os ricos Mais boçais São os homens Eu acho que o único homem De mais destaque É esse carinha aqui Que vai ser trabalhado mais pro final do... Mais pro final desse volume E a grande... Eu acho que essa parte da estrutura matriarcal é interessante E outra coisa bastante interessante É que... Como eu disse Desde o início As histórias Elas estão Entre meadas Com uma trama sobre escravidão Preconceito Intriga palaciana Intriga de poder Isso é... É o cerne Da história de monstros A gente vai acompanhar Essa... Essa garota Mas... Eu acho que ela apenas está Contando a história Desse universo tão complexo Que tem algumas... Alguns paralelos com o nosso mundo Em algumas entrevistas Com as... As autoras Tanto com a Sana Taqueda Quanto a Majeliu É um projeto... Conjunto E eles tentam emular Alguma coisa no século... No início do século... No início do século XX 1900, 1910 E... A tecnologia mostrada As cidades Elas expressam bastante Essa ideia Acho que essa capa já dá pra... Já dá pra perceber A gente tem elementos Tanto do steampunk De uma coisa... De um universo meio decadente Mas com uma tecnologia A vapor Super evoluída Traços De uma... De um ar-nouveau Nessa... Nesse design De tecnologia Mas ao mesmo tempo Que você tem o steampunk Ar-nouveau A gente tem um encontro disso Com os mitos de Cthulhu Que são os grandes deuses Antigos que estão dormentes E agora estão voltando Pra esse universo Então é... São vários elementos É difícil Apontar todos esses elementos Nessa série Do Monsters Porque... Bem... O primeiro volume Não contou quase nada Da história Que vai se desenvolver Nos próximos Eu já tenho o segundo volume Também... Ele... Os dois que eu tenho São americanos Já lançou um terceiro Nos Estados Unidos Ou tá pra lançar Agora em março E... Bem... E... A história vai se... Tem bastante... Bastante coisa Pra se desenvolver Ainda na história Outra coisa Acho que legal De apontar Mas eu... É meio que uma viagem Minha O mapa É... Como as autoras Já tinham falado Que elas querem retratar A Ásia No início do século XX Ou pelo menos Fazer umas referências A Ásia No início do século XX E esse mapa Eu não sei se pega legal Na câmera Mas ele... Se vocês repararem bem O desenho lembra Como se... O nosso mundo Tirando a África Oceania E a América São os continentes asiáticos E europeus juntos No meio Existe uma... Um enorme muro Que separa O lado leste Do lado oeste Que é o lado mágico Do lado humano Mas que seria O lado europeu Mais religioso Com o lado mais místico Oriental Com os montes Urai No meio É meio que uma viagem Minha talvez Mas... É só pra mostrar Que existem várias camadas De... De interpretação Nessa história Que é uma aventura Uma aventura de intriga Intriga de poder Magia E tecnologia Mas... Existem alguns... Alguns elementos Em várias... Em releituras A gente acaba pegando Se tiver mais cuidado Em observar os acontecimentos E estudar aquilo Que o professor... O professor Gato Tá contando na história Consegue acrescentar bastante No seu... No professor Tantan O leitor consegue acrescentar bastante Nessa criação de mundo Que tanto a Takeda Quanto a Liu Estão proporcionando em monstros Bem... No entanto Eu não gostei muito Eu achei que... Existe todo esse ambiente Sendo criado Mas eu achei a história Um tanto... Confusa e pretenciosa Não achei que tem um desenvolvimento Tão legal Quanto as propostas Que elas... Que elas apresentam No decorrer da história E outra coisa Que me incomodou bastante Foi a arte É... Muita gente vai gostar da arte Mas... E ela chama realmente atenção Porque ela é diferente Na verdade O que ela me incomodou É que ela me lembra muito Mangás Principalmente os mangás da Clamp Tipo... Sakura Cardcaptors Guerreiras Mágicas de Hayard Esse traço estilizado Com uma coloração Que é uma coloração Essencialmente digital Ela... Realmente não me agradou Me atrapalhou bastante Na leitura Eu achei ele meio... Travado em muitos momentos E... Eu não me empolguei Eu tinha tudo pra eu gostar Dessa história de monstros Mas eu não me empolguei muito E não tô... Eu vou ler o primeiro volume Eu já li O segundo volume Eu tô na metade Vou terminar Mas eu não tô pensando Em dar continuidade Mas bem... Essa é a minha interpretação De Monstros Ele fez bastante sucesso Nos Estados Unidos Foi indicado A dois prêmios importantes De quadrinhos E de ficção E muita gente Tá gostando também Então... Bem... É uma alternativa Aos altos preços De editoras como Mitos E Panini E como eu disse Outras pessoas gostaram Então... Essa foi minha... Meu parecer Sobre Monstros E comentem aqui O que vocês acham Se vocês leram Se vocês não leram Se vocês se empolgaram Com a história E querem dar uma... Dar uma chance Acho que... Pelo preço Dá pra... Dá pra riscar E... Bem... Comenta aqui embaixo A gente vai conversando Curtam o vídeo Assinem o canal Curtam o Chapéu do Presto No... No Facebook E a gente... Se vê no próximo vídeo Bons quadrinhos E a gente vai conversando